Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta nas corridas WTF no GTA V online. Tô aqui com a galera mais louca do YouTube, fala FG. E aí gente, beleza? Sejam bem-vindos. Fala vendo? Fala aí pessoal, tudo bom? Derso. Fala aí galera. Zuras Play. E aí galera, beleza? Isso aí, a gente de barco galera, vambora. Todo mundo fedendo, hein? Nós vamos banhar não, hein? Bora. Boa. Vamos para a luta. Ó, ó, ó. A corrida é proibido tomar banho. Tração. Você vai com qual carro? Já escolhi já, hein? Eu vou com o super rápido. Ai, eu acho que eu achei, cara. Achei, velho. Com o super rápido eu vou. Olha a tração dele, cara. É 100%. Achei. E já era todo mundo, cara. 10 mil. Já tô com meu barquinho, cara. Vou postar 10 mil no San. Pronto. 10 mil no FG. Cara, eu sou piloto, eu não sou... Joinha pra galera. Capitão de naviozinho. Joinha pra vocês, um beijo de batom. Nossa, esse é o FG, tá muito feio, cara. Nada. É o Coringa. É feio. É o Coringa? Você já perdeu, já. Ó, tem um que tá indo ali com coisa de... De militar? Flávio. Sou eu, cara, sou eu. Sou eu, cara. É reticone. Nossa, o meu nem anda. Você já perdeu, hein? Qual é o amarelo? Ah... Ruizinho de curva, hein? Ruizinho de curva esse. Nossa, é ruim mesmo, cara. Sai daqui, vinou e vinou, cara. Não, eu capotei os uras. Eu capotei os uras, cara. Capotou no mar, cara. Tchau, der. Ah, pode te esterco. Não acredito, velho. Ficou do meu lado, não pude fazer. Eu perdi o check-in. Perder o check-point na água é a morte. Eu não pude fazer nada, velho. Sinto muito. Perder o check-point na água é a morte. Vou pegar ele, vou pegar ele, Veno. Fazer... Explode o barco dele, Sancho. Explode o barco dele. Tô indo, tô indo. Quanta violência, cara. Nossa, o barco que eu peguei é muito ruim, mano. Loucura, cara. Olha pra trás, né? What the fuck? Você não falou que tinha tração, cara? O Veno me passou rapidão. Não vale, gente. Era um barco novo. É a ideia. Sai de cima de mim. O que é esse, cara? Sai daí. Sabia, cara. O negócio militar tudo é bom, cara. Não acredito, velho. Derson! Derson! Passou o Veno. Passou o Veno já. Ele me mandou pra praia, cara. Tá vendo? O xamã é do mal, velho. Nossa, o que que foi isso, Derson? Eu não fiz nada. Sem bullying, cara. Sem bullying, cara. Só porque inflável, velho. Foi você, cara. O que você pensou de mim? O Veno passou. O Veno passou por cima de mim, cara. Tô indo, tô indo, cara. Se prepara que é vingança, hein. Se você não tivesse perdido aqueles dois checkpoints, velho. Eu já tinha dado três voltas em vocês. Né? Cara, eu tô voando aqui. Ai, ai. Parquinho aí de veludo aí. Ah, mas o meu corre muito, velho. Ele é ruim de curva. Ele não tem jogo nenhum pra curvar. Como você quiser que vocês pegaram, velho? Ah, eu não lembro do meu, não. Nossa, eu peguei o pior de todos, cara. Eu vou tomar inicio. Eu já perdi dois checkpoints e o... O FG sumia na minha frente e eu acompanhava ele. Ah, 10 mil, cara. Derson, você pagará isso um dia, cara. Você vai pagar isso um dia. Vou ter certeza, cara. Beleza. Ah, tô de boa. Ninguém me pega mais, não. Vou até fazer a última rampa lá, que tem uma rampa no final. Eu vi também, eu quero fazer. Faz sim. Fazer, Derson. Quer dizer, aquela rampa? Vou fazer. Fiquei nela, hein. Eu acho que o Derson foi de má fé, hein, galera. Não acha, não. Coitado, eu fui em cima dele, cara. Ó. Eu também acho que sim. Eu também acho que o Derson conheci os barcos já. Conheci a nada, ô, da foca, rapaz. Não, mano. O que, rapaz? Tem competência, rapaz. Oxe. Pra qualquer barco que eu pegar, eu ganho. Pô, meu barco é barco que piscaria, cara. Não é bem assim, não. Põe um barquinho velho aí, que eu passei tudo aí, ó. Nossa, tá de... Né? Cara de pau, velho. Que isso? É. É que que é isso? É o FG, cara. FG é o amarelo, é? Eu tô no carrinho. Turista, cara. Aí tá de turista, o FG, cara. Passei turístico, pô. Sacanagem. É isso, cara. Meu bichinho não anda, velho. Que loucura, cara. Que derrota. Ele tem torque, que ele falou. O que que ele tem, FG? Ele tá passeando, velho. Meu bichinho... Nossa, é que ele botou uma lanchê mais vagabunda que tinha. Sobrou ele. Vai tomar uma lanchê de barco, FG. Que que é isso? Toma. Ai, eu vou tomar uma lanchê de barco, meu Deus do céu. Ó, eu só aprendi a pilotar esse barco depois da segunda volta, velho. Na segunda volta eu aprendi. Se tivesse aprendido antes, ia ser muito melhor. Nossa, eu peguei o pior barco do mundo. Tá bom, então. Você prepara pra próxima dessa. É. Nossa, você vai tomar, hein. Toma aí pra vocês, velho. 10 mil, cara. 10 mil. Perdi no 10 mil. O vídeo é dislike, cara. O vídeo é dislike, cara. O vídeo é dislike, velho. É FG, velho. É FG, maldito. Vocês deixem like aí, galera. Deixem like no vídeo. É, o dislike é só na corrida, viu, gente. É isso aí. É o dislike da corrida. Mas no vídeo, lotar de like até eu talo isso aí. Isso aí. Em todos os vídeos, em todos os canais. Na descrição, galera, de todo mundo, tem um canal de todo mundo que tá correndo aqui. E se puderem, deixem aí um monte de likes, que isso ajuda pra caramba. Todos nós agradecemos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Falou, abraço e seja feliz. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.